Olá você aqui do canal Se Liga no Lima passando mais uma vez para te informar que na noite de ontem dia 30 um homem foi esfaqueado em um bar lá na rua Planalto BTN3 aqui na cidade de Paulo Alfonso segundo informações o homem ele bebia em um bar quando seu desafeto conhecido olha só como Bilal desferiu-lhe seis facadas isso mesmo seis facadas o SAMU chegou a ser acionado e esse homem ele foi encaminhado para o Hospital Municipal aqui de Paulo Alfonso e logo depois transferido para o Hospital Nair Alves de Souza portanto esta é a informação agora cabe à polícia investigar esse caso de ontem sábado dia 30 aqui em São Paulo Alfonso à noite quando o homem estava em um bar fazendo consumo de bebida alcoólica o seu desafeto teria chegado a esse local eles discutiram e aí o desafeto esfaqueou esse homem seis vezes e ele foi encaminhado para o hospital primeiro o Municipal depois para o Nair aqui na cidade de Paulo Alfonso através do SAMU não chegou ao nosso conhecimento é imagem e também o nome desse homem que foi esfaqueado mas portanto aí o mês de julho se despedindo aqui em Paulo Alfonso com muitas alterações na área policial canal se liga no Lima é você atentamente bem informado E aí E aí E aí E aí